bom dia a todos sejam bem vindos a mais um bate papo da semana hoje vamos conversar sobre uma dúvida muito frequente dos meus clientes por quanto tempo devo caminhar com os meus cães então é uma questão muito individual mas temos algumas considerações para que a gente possa avaliar sobre nossos cães primeiro é a questão da raça é algumas raças foram criadas pensando nas suas características atléticas né por conta do trabalho do desempenho que aquele cão deveria fazer é e aí a gente pode falar aí os cães de caça e os cães de pastoreio que naturalmente esses cães podem ter uma resistência muito maior para quem tem essas férias aí sabe como eles são bem elétricos no seu dia a dia né é interessante a gente pensar que inclusive algumas raças são limitadores para o tempo de caminhada por exemplo os bulldogs da vida que tem os focinhos mais curtos o que dificulta a troca de oxigênio durante uma caminhada é segunda questão gente para gente considerar é a questão da temperatura né se eu quero caminhar com meu cão precisamos pensar aí a questão do tempo se estiver muito quente o asfalto pode queimar a pata do cão né é os cães que tem dificuldade na troca gasosa né eles aquecem muito mas não consegue dispersar esse calor então aí a gente tem que ir num ritmo menor procurar os horários com menos intensidade de calor né menos incidência do sol é antes das dez da manhã e depois das cinco da tarde se tiver se a gente tiver no inverno é mais tranquilo né horário de caminhada é muito mais light para gente poder caminhar com os nossos cães porque o tempo vai favorecer nesse sentido muita questão muito importante gente é o peso atual do seu cão né vamos considerar aqui ó a negrinha é um pastor alemão tem resistência física tem o porte adequado entretanto um pouco acima do peso ela já não aguenta além da idade né ela já não aguenta mais é outra questão importante gente é a idade do cão cães quando passam de 6 7 anos já estão indo de adulto para idoso estão começando a passar de outra fase é natural que eles diminuam o ritmo então a gente precisa diminuir esse tempo de caminhada agora pensando em si na caminhada por quanto tempo seria se o seu cão nunca andou gente eu indico comecem a caminhar cerca de 10 a 15 minutos um padrão bem importante para para que vocês possam chegar a uma conclusão são os sinais que o seu cão vai te dar se você caminha por 10 a 15 segundos andando num ritmo normal e você chega em casa o seu cão é está normal volta a brincar que pega uma bolinha anda para cima da para baixo né tranquilo continua fazendo as mesmas coisas que ele já faz ele está te dando sinais de que aquela caminhada foi menor do que ele precisava para ter gasto a sua energia né e por esse motivo ele se mantém ativo dentro da sua casa outra questão importante gente você tem um cão com alto grau de energia a gente precisa aumentar intensidade ou o ritmo da caminhada porque dessa forma a gente consegue dar conta do nível de energia que aquele cão tem Alan o meu cão mesmo que eu ande ele não se cansa pensa na bicicleta que vai acelerar o ritmo né e dessa forma esse cão vai conseguir gastar a energia que ele está querendo gastar é os cães já de pequeno porte né ou que tem dificuldade na respiração como por exemplo o budogue francês a gente tem que pensar numa caminhada mais leve mas talvez seja preciso aumentar o tempo de caminhada não é porque ele tem um focinho curto que ele não tem energia para gastar aí são os sinais que o seu cão vai te dar após a caminhada que vai garantir que você ofereça que vai garantir que você ofereça para o seu cão uma caminhada de qualidade que gasta energia para o seu cão e contribui com o seu equilíbrio mental é se o seu cão nunca caminhou caminho de 10 a 15 minutos durante aquela semana mantenha um ritmo mais tranquilo com pouca intensidade para que o seu cão é se acostume àquele movimento de caminhada com aquele determinado ritmo né faça isso durante uma semana passada uma semana que o seu cão já se acostumou a gente leva isso para 20 a 25 minutos né para que a gente tenha um outro padrão como é que esse cão responde a esse tempo de caminhada de 20 a 25 minutos como é que ele chega na sua residência se vocês perceberem a negrinha o padrão de respiração dela muda como é como é que eu descubro isso eu preciso observar o cão eu tenho que conhecer o meu cão eu sei que o padrão dela de respiração já está modificado toda vez que eu paro ela já logo deita já não está a fim de ficar em pé então ela já está me mostrando que para ela caminhada já está bacana uma outra questão importante gente a alan eu tenho três cães diferentes cada um num ritmo diferente a gente precisa dar conta dos níveis de energia do nosso cão se eu tenho um cão com mais energia com o outro eu indico primeiro saia com aquele com mais energia gaste sei lá cinco a dez minutos primeiro com esse e depois você pega o que anda menos que exige um tempo menor e conclui o tempo de caminhada dos dois dessa forma você consegue atender os seus dois cães trazendo equilíbrio equilíbrio mental para o seu cão quando o seu cão já tiver acostumado com a caminhada no meu entender quando eu penso em 30 minutos cerca de três vezes por semana já atende bastante as necessidades da caminhada é uma caminhada de qualidade é melhor a imunidade do cão traz um equilíbrio mental para esse cão é uma necessidade básica do seu cão se ele estivesse em vida selvagem ele precisaria caminhar quilômetros para poder caçar matar sua presa e depois se alimentar então para que a gente possa trazer o instinto animal à tona para que ele se mantenha equilibrado mentalmente é eu indico pelo menos três vezes por semana cerca de meia hora e não se esquecer de dar aquele joinha colocar aí nos comentários por quanto tempo você costuma caminhar para o seu cão tá e como é que ele responde assim que você chega em casa e compartilhar esse vídeo com seus amigos que possam aproveitar esse conteúdo um bom dia a todos